Meditações Diárias Meditações Diárias Também é normal começarmos o ano com os nossos planos e os nossos sonhos frustrados Talvez você ainda não conseguiu realizar os planos e os sonhos que prometeu para o ano de 2022 O texto bíblico nos lembra daquele que nunca deixa de cumprir as suas promessas Deus, Deus é fiel em tudo que Ele promete e em tudo que Ele fala E além disso, Deus envia o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo onde realmente tudo se faz novo Às vezes temos dificuldades de crer nas promessas de Deus Pois imaginamos que são como as nossas promessas de virada de ano Porém, em Deus tudo se faz novo E assim Jesus Cristo vem ao mundo no Natal para nos dar uma nova vida Para nos prometer também a eternidade E por enquanto, Deus deseja caminhar conosco Que para os seus planos, que para as suas promessas de um novo ano Deus esteja presente Que Deus te guie, que Deus te dê o discernimento também ao teu coração Para saber os seus planos, para saber as suas metas Que tu possas viver a cada dia na presença de Ele E que assim a benção do Trino Deus te acompanhe durante todo esse dia Amém Meditações Diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé